Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos de vinheta! Então pessoal, no vídeo de hoje eu estou fazendo uma viagem, uma pequena viagem Estamos indo a Santa Cruz e eu vou estar filmando para vocês, mostrando para vocês lá um pouquinho como é que é lá Eu ainda estou dentro do carro, por isso que a filmagem vai ficar um pouco balançada Mas espero que vocês gostem muito do vídeo, né? Não vou estar mostrando preços e valores, até porque tem muita amiga minha que trabalha com vendas E eu não quero prejudicar elas de forma alguma, né? Mas vou estar mostrando para vocês lá o máximo que eu puder mostrar Tchau 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 And his love is just as soft as yours, smiling just as white, it could be what I like And his voice is just as dark as yours, freckles just as light, could be what I desire So it feels like my... Então pessoal, acabamos de chegar aqui em Santa Cruz Eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês, e como eu falei, eu não vou estar mostrando preço Nem vou filmar tudo, até porque eu não sei se pode ser liberado, né? Eu tenho duas amigas que tem lojinha, eu não quero que elas fiquem com raiva de mim, né? Uma é até Vilma Gomes, né? Que ela é aí, a Paraíba na retada, tem um canal também, né? E a outra é sua língua, sou muito amiga delas e eu não quero que elas fiquem com raiva de mim, né? Chateada comigo, pelo amor de Deus, né? Porque eu vim comprar pra família, pra minha família, não pra vender, né? Eu vou mostrar um pouco pra vocês A gente está no estacionamento, gente Cabe mais de 8 mil carros Cabe quantos carros? Mais de 8 mil No estacionamento cabe mais de 8 mil carros A gente já está aqui na frente É grande, gente, é grande Agora a gente vai tomar café pra gente poder começar a fazer nossas compras, né? Fica aí, ligadinho aí, acompanha a gente A gente chegando, gente Olha só como é que é É grande, é grande Dá pra não dar nem a metade disso aqui A gente não sabe nem por onde começar É muito grande A gente está passando direto, gente Porque até então a gente quer tomar café Olha as roupinhas Os bebês Vai querer olhar logo, né? Não, vamos logo tomar café Que a gente vem olhar de tranquilidade, né? Olha os vestidos, como está lindo Os vestidos lindos, 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 lindos Os vestidos pra Rayane Já adorei Ainda tem lojas sendo abertas Ainda tem muita loja fechada Aqui, ó Peça íntima Esse moniquinho aqui, ó Muito bom Eu vou procurar saber a respeito desses vestidos A gente falou que é na rua K Na rua K? É Tem muita coisa fechada Rua H Rua H Muita coisa fechada Gente, ignore o barulho também que tiver Porque tem uma caixa de som enorme lá na frente Logo do início, né? E fica falando bem alto Divulgando as lojas aqui, né? Mas espero que vocês gostem mesmo Depois a gente até vou filmar um pouquinho com calma, né? Pra vocês verem Até então a gente vai tomar café agora Tem muito, muito Muita lojinha fechada, né? Muita banquinha fechada ainda Não está todas abertas ainda, não Não sei se é porque realmente não vão abrir, né? Se está fechada mesmo Se é porque está cedo ainda São seis e já vai dar sete horas, né? Hoje é sete Estou sentindo cheio de café Também estou sentindo cheirinho de café Pronto, seis e cinquenta e seis de amanhã A gente está muito cedo Mas já está cheio de gente já aqui também Chegamos aqui, gente Na praça de alimentação A gente vai comer Não é de inaudo Chama é de inaudo, Raí É de inaudo Chama ele para comer Ficou com o homem Saiu Cegu Gente, a gente já está aqui comendo A gente já está comendo Gente, aqui Estamos comendo Aqui Para poder começar A fazer nossas compras, né? Vou falar aqui com o Subi Ranieri Da Capitania Subi, aqui na Terra do Senhor É tudo caro Deu dezenove reais isso aqui Mostra aqui, Patrícia Nada Não tem nada aqui Deu dezenove conto isso aqui Está doido Depois vou mostrar isso aí Realmente Aqui onde a gente parou Para tomar café É muito caro Muito caro mesmo O meu prato não tem nada Nada, nada, nada Deu quase dez reais aqui E nada Gente, tem muita coisa fechada Muita, muita coisa fechada mesmo Para Raí Para os meninos Eu já consegui encontrar Muita roupa já Para eles Mas para mim Está difícil Onde chega que eu gosto Está fechada As lojinhas que eu gosto Das roupas Estão tudo fechadas E fica tudo exposto, gente As roupas Não ficam guardadas não Fica tudo exposto mesmo Mas é tudo fechado Gente, ainda vai dar dez horas Da manhã E a gente já está cansado de andar Já não está aguentando mais andar Andou bastante mesmo E foi nem a metade Da feira Nem a metade da feira E é porque tem muita coisa fechada, né? Muita coisa fechada mesmo A maioria é tudo fechado Mas está cansado mesmo de andar Então a gente está indo já Para o carro Para ir para casa, né? E lá eu mostro para vocês O que a gente comprou Foi pouca coisa E lá eu vou estar mostrando tudo para vocês E vai acompanhando aí Então pessoal A gente já chegou aqui Em uma cidadezinha Que eu não sei qual é Cidade é essa? É... É perto de Cajá Aí a gente parou aqui para almoçar, né? A gente tenta almoçar agora Para poder seguir o nosso destino, né? Para casa Vou mostrar aqui o negão comendo Dá oi aqui, negão Cansado? Cansado? A gente veio dormir no caminho quase todo A gente veio dormir no caminho quase todo Porque a gente não aguentava mais, né? A gente virou a noite A gente não aguentava mais de sono Agora a gente vai comer E quando chegar em casa A gente vai mostrar para vocês O que a gente comprou Gente, acabamos de chegar Super, super cansado mesmo Minha cara Meu olho aqui não nega, né? Sono que eu estou E essa cola está aqui na cama Eu vou mostrar para vocês Aqui, ó Essa sacola aqui Foi tudo que a gente comprou Tem essa aqui também Cheia de coisas Eu vou tirar Vou separar Cada... Vou deixar As roupas do meu marido Canta As minhas Meus filhos Cada um separado Que é para não mostrar Peça por peça Porque senão vai demorar muito Eu estou muito cansada, gente Muito cansada mesmo Lá eu não filmei muito Porque a gente se empolga, gente É muito grande É muito grande mesmo Aí, ou eu filmava Ou eu comprava E sem contar que estava muito É... Sem contar que a feira lá Começou no sábado, né? Foi sábado, domingo e segundo Aí, no caso, hoje A maioria das bancas Estava tudo fechado Estou tirando a minha sandália É... A maioria das bancas lá Estava tudo fechado Né? Então, para achar roupa Para mim foi muito difícil Né? E para os meus filhos também Para a Raí foi bem de boa Bem tranquilo Mas eu vou estar mostrando Para vocês agora O que a gente comprou Gente, olha aqui Tudo que eu comprei Sem nem por onde começar Começar aqui Aqui eu comprei Duas blusinhas TX Eu não sei dizer o nome direito É... Três conjuntinhos De calcinha e sutiã Não vou estar tirando Da embalagem Porque senão Mas é assim Só muda as cores Aí, short Eu perdi dois shorts São iguais Muda só Aqui Na pontinha Aí Para mim ainda Eu comprei essa blusa Vou estar jogando para cá Para desocupar a cama Essa... Um body Uma calça Para mim eu comprei Poucas coisas E para os pirrais também Aqui é outra calça É outra calça Não mudei nenhum Novo Aqui eu não sei o nome Aqui também É outra calça Gente É muito linda Essas calças Aqui um shortinho Esse short É o mesmo preço daqui 15 reais Mesmo preço Aqui é um macaquitozinho Lindo Show de bola Esse macaquito Foi 30 reais Muito bom Gostei muito Ter comprado Aqui está as roupas de raiz Esse short ali Foi três Foi três É cada um é seis reais Eu comprei três A unidade saiu a três reais É porque está distante aqui Deixa eu tentar mostrar Para vocês Para ficar melhor São três aqui Cores diferentes Aí comprei Duas polos Para ele Essa calça E duas camisas social Agora Raí Ele estava realmente Necessitado mesmo de roupa Necessitado mesmo Então aqui Começando também Pelas peças íntimas Que são as cuecas dele Colocar o papel ali Para desocupar Aqui são camisas polo Aqui é uma camisa UV Preta E aqui é Camisa de gola mesmo Ele comprou várias Gente Várias Um monte Aqui embaixo Ainda tem mais São várias Várias mesmo Que ele comprou Aí aqui Uma camisa social Gente Se eu estiver passando Muito rato Eu peço desculpa Porque a gente Está muito cansado Aqui é outra E outra Três camisas sociais Ele comprou Aqui é camisa de gola Aqui é camisa polo Aqui ele comprou Aqui eu já mostrei Aqui são bermudas Aqui é branco Aqui é bege E essas luzes aqui Que já são de cor Essas bermudas Bem baratinho também Aí comprou Duas calças Gente Eu não vou tirar Do saco E mostrar peça Por peça Porque vai demorar muito Mas aqui é calça Calça masculina Aqui também É calça E aqui é outra calça Gente Ele estava realmente Nesse estado Desde de roupa Quem viu no vídeo Da feira De frutas Ele contou Só tem umas três camisas E realmente era verdade Então agora ele comprou Camisa Bastante camisa Não vai ficar passando Nessa camisa Ele comprou Bastante camisa Bermuda Ele comprou Eu acho que foi cinco Foi seis Já esqueci E três calças Aqui calça Ele só tinha uma calça E três camisas mesmo Que ele gostava de usar Agora eu vou estar mostrando A roupa de Rayane Aí comprei pra Rayane Esse vestido aqui Que é lindo 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 Apenas trinta reais Eu gostei tanto Que eu comprei logo dois Eu vou Desse dia aqui Eu vou abrir um Pra vocês verem Aqui é um conjunto Um vestidinho Que eu acho que já mostrei Minha primeira roupa Foi a de Rayane Que é uma jardineirazinha Gente Eu vou abrir esse vestido Pra vocês verem Gente Olha só Que lindo Esse vestido Eu já estou imaginando Aqui a cara dela De alegria De felicidade De gratidão Agradecendo aqui a gente O quanto ela vai abraçar E agradecer E dizendo que ama a gente Que sempre que ela ganha algo Que ela gosta Ela Obrigado mamãe Você é a melhor mamãe do mundo Obrigado papai Você é o melhor papai do mundo Eu amo vocês Ela fica muito grata Gente E isso pode ser Um bombons Que você der a ela Ela fica muito grata Esse vestido Eu achei lindo Por apenas 30 reais 30 reais Gente Eu fiquei doidinha Não trouxe um de cada cor Porque Sempre que a gente Se fosse sair Ela ia sair com os vestidos repetidos Mas Muito lindo Muito lindo mesmo Então gente Eu vou guardar isso tudo agora Não Em seus devidos lugares Mas vou botar tudo Em uma única sacola Bem grande Enorme E vou descansar Quando eu descansar Quando eu estiver bastante descansada Que eu ainda vou mostrar ela Vou provar nela Aos meus filhos Também Vou provar também As roupas Depois Porque não foi provado lá Né Aí depois É que Eu vou guardar Tudo no seu devido lugar Olha o chão Como está Olha só Essa agora Tudo vazia Fui só soltando aqui Para não perder tempo Para poder mostrar Para vocês Fui só soltando aqui As coisas E organizando Porque realmente Eu estou muito cansada Esse meu olho aqui Eu tenho carniosidade nele Eu tenho esse problema De carnezinha no olho Chega Está ardendo Vermelho que sol Mas esse foi o vídeo de hoje A roupa Tudo na cama ainda Mas esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Não gravei muito lá Porque realmente Ou você compra Porque você fica empolgado Esquece de filmar Ou você filma Eu vou fazer os dois Não tem como Às vezes Eu acompanhava a Raí Às vezes ele ia para um lado Eu já ia para outro E a gente não andou Nem a metade Da feira A gente não andou Nem a metade Da metade da feira Porque lá é muito grande Muito grande mesmo Só quem conhece mesmo Quem já foi Que tem essa noção Já é a terceira vez Já que a gente vai A gente já foi para comprar Para tentar vender Uma vez Não é render certo E a gente agora Quando pode ir A gente vai para comprar Apenas para a gente Para o nosso uso Mas esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele like Se inscreva no canal Para quem ainda não é inscrito Ativa o sininho Toca lá no sininho Ativa as notificações Toda vez eu troco essa parte Toca lá no sininho Ativa as notificações Para você estar recebendo As notificações Quando tiver vídeo novo Pessoal Fica aí me acompanhando Desde já Eu agradeço muito mesmo A todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau